Ela manda no passinho, rebola no talentinho Desce bem devagarinho, sobe e faz o quadradinho Sensualiza, olha pra mim, tira minha concentração Faz o meu tesão subir, batendo bundão no chão Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Ela manda no passinho, rebola no talentinho Desce bem devagarinho, sobe e faz o quadradinho Sensualiza, olha pra mim, tira minha concentração Faz o meu tesão subir, batendo bundão no chão Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê Corpo de mola, mostra o que sabe fazer Quero ver tu remexer, com esse bumbum bambolê DJ G, de novo, porra Com esse bumbum bambulê DJ G, de novo, porra Com esse bumbum bambulê